O Edal Pizou e o Pedro Espinosa comparando os dois times. A zaga do Grêmio era muito melhor. Eu tava olhando... E os dois estão despedurados aqui, se levar o amarelo... É, eu vi... Aí eu quero ver lá. Eu tava olhando o meu programa agora de final da tarde. Esse time do Lanús é bem parecido com o Grêmio, né? Em termos de estilo de jogo. É, lá eles vão se soltar mais, cara. Ouviu uma parte do jogo? Enquanto o Grêmio, lá os caras foram violentos lá pra virar de novo. Falta por trás.